Permícia aí, seu amor, se você quer mudar, o que é que você quer fazer, ou me pergunte o que você quiser. Eu prefiro que você mande áudio, manda áudio, não precisa se identificar, só fala, olha, eu queria saber doutora, isso e isso, entendeu? O que é que eu faço para o negócio, né? Doutora Daniela sabe, viu gente? Então, vamos embora, ela e Celso são os melhores entendedores sobre isso aqui hoje. Eu e Dudu, a gente sabe, a gente tá só pegando, né, um reguinho, né Dudu? Exatamente. A gente vai só aprender um pouquinho hoje aqui, né? A gente tem só um pouquinho de experiência, eles têm mais. Mas vamos embora, para não continuar a mermice, doutora Daniela, né, na hora do sexo, vamos pegar pesado hoje. Então, as crianças, ó, tira as crianças da sala. E aí, como é que a gente faz? O que é que a gente pode estar fazendo para não ficar naquele negocinho, né, mamãe e papai, todo dia a mesma coisa? Gente, sexo é vida, né? Não sou melhor do que ninguém, tô aqui com a teoria, a prática depende de cada um de nós, né? De como a gente lida com isso, de como você tá em relação ao seu corpo, da maneira como você se aceita, como você se conhece acima de tudo. Tem muitas pessoas que nunca nem se tocaram na vida, que não conhecem a sua fisiologia, né? Então, assim, a gente sabe que dependendo de como você entra em contato com você, acima de tudo, você permite que o outro adentre também, tá? Eu tô com o Celso aqui comigo, né? Um parceiraço da vida aqui em João Pessoa, né? É uma pessoa que fornece os atributos que a gente precisa para dar uma apimentada nesse momento, né? E, assim, a gente sabe que a ida para o sex shop, Marília, é algo ainda que é muito limitado na mente de muitas pessoas, porque a vergonha começa até na porta de entrada na loja. A gente fica meio assim, eu não sei não, eu queria tanto comprar um negócio, mas se eu perguntar, e a pessoa fica me olhando assim bem diferente, né? Ainda tem muito aquilo que vai entrar na loja e empurra, empurra o mundo, mas vai saber. Ainda tem aquele do tabu, preconceito ainda, é intrínseco ainda na nossa mente, por causa da nossa educação, nossa cultura, né? Reservada ao mesmo tempo, mas de toda forma, ela quebra, os nossos colaboradores estão na empresa para poder atender e quebrar isso. Quando a pessoa se sente em casa que estivesse... Na verdade, o sex shop é uma loja de brinquedos, mas para pessoas adultas. Adultas? É, é somente isso. Se você tiver essa visão, você vai entrar dentro de uma loja e vai adquirir seus brinquedinhos para o uso adulto. Um dia especial, um dia diferente, né? E como é que esse julgamento, às vezes, movimenta tanto ao ponto de eu nem permitir utilizar um instrumento na nossa relação, né? A gente sabe que existem vários formatos de relacionamentos hoje em dia, né? Tem o universo homoafetivo, né? Os cisgêneros, os trans, né? Nós, que somos da classe hétero, mas da forma como você se relaciona, seja incluindo homenagem, casas de swing, dependendo de como isso funciona. Se você é do universo BDSM, que eu sei que eu nem posso estender por conta do horário, né? Questão de poliamor, né? Então, a gente sabe que isso, sim, movimenta essa necessidade de ir além. E a inclusão dos brinquedos eróticos é ir além, por quê? Porque você se encontra numa maturidade sexual fora do comum, Marília. A maturidade sexual, ela demora muito para algumas pessoas e, às vezes, nem em vida você alcança a maturidade sexual. Daniela, o que é maturidade sexual? É eu simplesmente não lidar mais com o julgamento, né? Então, a partir do momento que eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam a respeito, que meu parceiro, eu quero chegar ao meu ápice, é o meu clímax sexual. Então, meu amor, vamos fazer dessa maneira? Vamos induzir isso, né? Eu gosto do sexo oral dessa forma. Eu permito a inclusão de um plug, eu permito a inclusão de uma prótese, eu permito o que você... Porque eu me aceito. Então, sexo bom, gente, é sexo com vontade. Não adianta você chegar em casa hoje e falar, marido, vamos tabelar que o dia que eu tenho que fazer não dá certo. Então, você anunciar isso ao longo do dia... Eu lembrei de uma pessoa, o marido disse, é hoje, viu? Ah, vem as histórias. Eu digo, oxe, assim, é hoje? Como assim? Aí, eu chego pro meu marido e disse assim, olha, vai ser hoje. E como assim, gente? Não tem esse negócio de, é hoje? Não, é na hora que realmente o negócio dá, né? Sei lá, esse negócio de, é hoje. Tem dia, é? Pra fazer alguma coisa? Sim, e as pérolas, olha. Mas tem gente que não tem? Tem, tem gente que tem hoje isso. É como se fosse uma necessidade obrigatória de eu cumprir aquilo. E quando você vai ver, é um histórico de traição que tem por trás. É uma mulher insegura. É um paciente que precisa validar aquela virilidade, aquela masculinidade dentro da relação. Então, meu amor, se você está fazendo isso por obrigação, primeiro, você nem chega lá, né? Você está mentindo pra você, né? E ao contrário do que você pensa, de que você está realmente fazendo algo pra favorecer a relação, você vai deprimindo, você vai angustiando, você vai talvez até gerando outros tipos de movimentos emocionais e comportamentais que vão lhe prejudicar na rotina, no trabalho. Eita, e trabalhar depois de fazer amor, não é gostoso? Ô, céu, logo cedo. Agora esse amor tem que ser bem feito e tem que ser gostoso. É bom, gente. Tem que haver permissão, né? Aproveita, né? Faz bem pra nossa concentração, reduz o estresse, né? Você trabalha melhor o teu movimento de atividade no dia a dia. Tá todo mundo prestando atenção agora, né? Tá, todo mundo aqui interessa. Chegou na pauta, né? Então, todo mundo abre os ouvidos. Por quê? Porque é gostoso falar disso, mas a gente se proíbe a conversar sobre sexo. Então, se você está em casa e você tem dificuldade de falar, meu amor, como é que a gente pode melhorar a situação? Comece hoje, viu? Porque você precisa falar o que você sente. E a dificuldade que eu percebo nas pessoas do consultório hoje, Dudu, Marília e Celso, é porque as pessoas não querem conversar o que pensam, o que sentem e o que não permitem. Eu prefiro essa posição. Eu gosto assim, vamos fazer dessa maneira, meu amor, eu vi um anel peniano que eu acho que vai ser ótimo pra você. Olha. Vamos embora. Então, vamos experimentar. Antes de julgar, viva a experiência. Não é assim, né? Então, é fácil a gente falar bom ou mal, depois que você vive a experiência. E aí, sim, a gente pode conversar sobre isso lá dentro, no seto em terapêutico, tá? Já tem gente que querem fazer perguntas. Vai, solta um áudio, vai, que eu quero saber o que é. Bom dia, me chamo os senhores de Aguaribe. Eu tenho um casamento há 27 anos. Atualmente, eu não tenho vontade de estar, assim, fazendo sexo. Mas o meu marido quer todos os dias o que eu devo fazer. Eu não sinto vontade de fazer todos os dias. Que bom, que maravilha que seu maridão, ele tem desejo por você, né? A gente sabe que o sexo, ele é regado pela admiração, pelo tesão, pelo desejo, né? Mas, acima de tudo, pelo respeito também que ele envolve aí essa relação com você. Então, isso é maravilhoso. Isso já lhe faz se sentir melhor, né? Mas eu preciso entender como é que tá a Ju com ela mesma. Eu preciso entender como é que você se vê nesse teu espelho. Se você gosta do que você vê, se você é uma mulher divertida, se você tá resgatando essas potencialidades da relação com o seu maridão. Sabe aquele primeiro encontro? O que foi bom pra você aceitar esse namoro, né? Então, às vezes, marido, uma música, no momento da relação sexual, né? Resgatar um ambiente que vocês viveram. Sei lá, a primeira viagem que eu fiz e eu voltar naquele lugar. Ai, amor, eu vou vestir o mesmo tom de calcinha pra você hoje. É, porque às vezes a mesma roupa nem dá, viu? A gente lida com a memória afetiva. E a memória afetiva, ela acaba sendo muito instintiva sexual, né? Você trabalhar com a tua memória, na verdade, é você se namorar o tempo todo. E isso é excitante. A mulher é mais romantizada. Ela gosta da escuta, ela gosta do cortejo, ela gosta desse movimento de evolução da relação, né? O homem, às vezes, ele só quer ir lá, pá, e bem-puff, né? É, achando que é assim. Mas, lembrem-se que nós temos acessos, né? E as preliminares, elas... Seria bom também, eu acho, eu ter um bom diálogo com ele, né? Sem dúvida. Ela se expressar, essa situação que ela tá passando, porque pra também não gerar frustração no relacionamento, né? 27 anos, vê? Talvez ele nunca nem soube, né? Talvez ele nunca nem soube, né? Ela pense que ela não tá mais nem afim, ou... Já pense coisa, né? Besteireiro, sabe? Que ele tá gostando de alguém, né? Porque o jeito que mulher pensa, o homem também pensa, né? Ela é um boneco inflável, né? Que ele quer usar no momento que ele fala, não é por aí, né? Gente, nós mulheres não somos inflável, não, viu? Por favor, né? 27 anos é muito tempo, né? É verdade. Se não tiver uma conquista diária, relacionamento é feito disso. Nos dias de hoje, tá durando 27 dias, né? Olha aí. Ou 27 meses de um casamento. Então, realmente, é muito tempo. É verdade. Dudu, você tá namorando? Você é casado? Então, eu tô solteiro, né? Tá solteiro, tá bom. Eu tô solteiro por opções das mulheres. Então, tá aí. Não, por opção sua, você escolheu isso também. Ó, aqui hoje tá justo, é dois contra... É dois, é dois. Me ajuda aí, companheira. Eu tô solteiro por três anos. Mas a solteirice é um encontro também, né? Sim, sim. Você faz coisas que você não faz namorando ou casado, enfim. E a gente é buscando os caminhos pra ser feliz diariamente, independente do Estado Civil. Exatamente, se você tá solteiro, tá casado também, você pode ser feliz do mesmo jeito, né? Mas tenha mais um, é áudio? É áudio, é? Manda em áudio, eu gosto de escutar o povo falando. Bora, manda que eu tô curiosa já. Vai lá. Bom dia, Marília, bom dia, pessoal, menina. Que assunto maravilhoso é esse, hein? Tô gostando de ver. É por isso que eu gosto de manhã da gente, porque sempre tem coisas deliciosas pra gente aprender. Que legal. Eu gostaria de saber de vocês o que uma mulher deve fazer quando ela é bem tímida e vergonhosa nessas horas. Porque eu sou assim. Eu tenho vergonha assim, sabe? E sou bem tímida e eu sofro muito com isso. Isso me tira assim de tempo. Eu fico ansiosa. Eu gostaria de saber se tem um jeito de melhorar essa timidez e essa vergonha na hora de fazer amor. Eu vou até pedir pra, antes de Dani responder, Celso, tem alguma coisa lá pra timidez, pra dar uma melhorada, pra desmistificar isso, apimentar um negócio aí, porque a moça tá, é tímida. É, dentro do que ela falou da timidez dela, eu acho que primeiramente ela se conhecer, como a doutora falou, que é importante até me arrepio todinho. É, é se conhecer, saber dos limites dela, né? Poder abordar isso com o parceiro e tentar procurar um apoio até a doutora. A psicóloga, gente. É, pra poder apoiar isso, porque pode gerar frustrações, como eu acabei de dizer, no relacionamento. Mas dentro da loja, nós temos desde o que ela falou assim, uma boa lingerie, né? Ela se sentir também mulher poderosa, é muito importante. A mulher se sentir dona de si, dona da situação, porque toda mulher, quem fala, às vezes nós falamos do sexo máximo, né? Porque, pô, homem é um cara, né? Não. Na verdade, quem domina a situação, tem quatro parentes, que é sagrado, sexo é sagrado. Então, principalmente, às vezes a gente tem uma diretriz que sexo é algo imundo, nada, não. Sexo é realmente sagrado. Fechou entre quatro paredes, vale tudo, conforme a concepção de cada um da vontade dos dois. Que permissão dela. E dentro da loja, eu poderia botar uma lingerie, um perfume com feromônio, né? Algum atrativo que ela possa se sentir melhor, a condições físicas, eu não sei dela, que de repente ela pode... Ela tem uma barriguinha, alguma coisa tal, que também pode estar envolvendo no relacionamento dela. Então, tem vários fatores. E dentro da loja, nós temos N produtos, no mercado erótico também, pra que ela possa realmente chegar... Se soltar um pouquinho, né? Vai chegar, chegando. Pois é, né, doutora Dani? Só enaltecendo, ele falou do perfume com feromônio, é um... Na verdade, é uma indução que nós temos, né? Que ela é olfativa. Inclusive, quando a mulher tá na fase lútea, né? Ela desenvolve isso com mais facilidade. Sabe aquela fase do mês que você tá com mais vontade, né? Então, Etienne, aproveita esse dia que você tá com mais vontade, de repente até de uma forma mais permissiva com você mesma. Algumas pacientes no consultório têm dificuldade de ficar até em determinadas posições, Marília. Eu não consigo permitir ser vista, por exemplo, de quatro pelo meu companheiro. É como se fosse, de fato, uma aceitação do corpo mesmo, né? Então, essa deturpação de autoimagem, ela precisa ser trabalhada na terapia. Existem disfunções sexuais também, mulheres que não alcançam orgasmo, anorgasmia, dispareunia, meninos aí com ejaculação rápida ou disfunção erétil, né? Então, tudo isso precisa ser tratado, depois de ter passado no Uro e na Gineco, né? A gente sabe que precisa ser acompanhado, porque tem cunho psicológico aí, sim, tá? Então, deixa ela falar da ejaculação. Eu tava bem curiosa, né? Porque eu sou bem mais curiosa do mundo. Eu digo, minha gente, eu acho que não existe aquele negócio que a mulher... Não, aquilo ali é fake news. O squirting? Sim. Gente, eu não acho que é verdade. Existe o squirting. Daquele jeito, não, gente. Na verdade, é um termo. Só que daquele jeito, parece xixi, sei lá, acho que deve ser lindo. Existe uma glândula que nós temos, né? Que é scan, né? Que se chama... Que a partir do momento que essa glândula, ela tem uma compressão na região, né? Na pélvica, né? Você tem, de fato, o momento do squirting. Mas a gente não pode confundir o squirting com orgasmo, tá? Os dois vêm juntos em algumas situações, né? Mas nem sempre você tem o squirting, você tem o orgasmo, tá? Mas quando vem junto é maravilhoso. Por favor, você que tá em casa, já? Já teve esse negócio que o Fábio falou, me diga. É. É como se vocês... Gente, vocês aqui já tiveram alguma relação, assim, que teve esse negócio? Deixa a conversa. Vou lhe trazer aqui, viu? Você não vem com história, não. Porque a mulher tá em casa, vem. Olha, eu até falo, assim, com muita naturalidade desse assunto, porque o sexo oral acompanhado de uma masturbação manual, bem feita, e talvez até com a inclusão de um brinquedinho erótico, né? Favorece muito o orgasmo feminino. E o squirting, na maioria dos casos, ele acontece justamente na masturbação manual. E você vai perceber essa densidade mucosa gostosa da sua parceira nesse momento. Então, algumas mulheres têm um pouco mais, né? Eu sou bem curiosa por conta da glândula. Ele fica geralmente na entrada do canal feminino, ok? Entre 3 a 4 centímetros. Muito bem. Aí você pega um relógio, mas como eu vou descobrir e tal em casa? Imagine que você tá com um relógio, aí você vai procurar com o seu dedinho lá entre 11 da manhã até 1 da tarde. Então, vai estimular. Imagina isso, né? Então, você já passou por um negócio desse. Diga a verdade, viu? Eu já passei por tanta coisa na minha vida. Já teve alguma mulher na sua vida que teve esse negócio? Olha, parceiros sempre tem aquelas que marcam, né? Não, mas assim... Já, já tive, já tive, já. Já tive parceiras, assim, que... De verdade? Ah, pra falar em química, eu tenho uma pergunta. Pros dois. Perfume. Perfume, os perfumes, né? Tradicionais. É, que é usado. Pô, esse perfume aqui causa tesão. Aquele é mais assim. Se um homem passar um perfume masculino ou um perfume feminino. Existe isso, realmente? Porque a gente vê as propagandas, né? Ah, esse perfume tem o cheiro... Vai ter mais excitação. É verdade isso? Ou a indústria só fala pra vender? É porque existem essências, zilang-lang, por exemplo, né? Uma essência, no caso, afrodisíaca, né? Então, existem alguns perfumes, de fato. A essência que trabalha essa nossa excitabilidade. Porque nós temos o nosso sistema límbico, né? No córtex frontal. Então, ele anuncia a nossa excitabilidade, né? Suas emoções, a sua excitação vai estar relacionada, sim. E anuncia a nossa presença também, caso eu estou usando... É uma pergunta. E toda a parte de cheiro e olfato, ele traz pra gente memórias. Memórias afetivas, exato. Memórias, memórias da sua namorada, primeiro namorado que usou aquele perfume, essa coisa toda. Então, você consegue gerar essa memória. E o feromônio de doacenioacetato 1, que é a forma do feromônio... Porque, na verdade, nós também temos esse feromônio. Nós exalamos isso no corpo naturalmente. Porém, quando você usa determinado produto, perfume, alguma coisa, ele exala um pouco mais. Ele acentua o seu feromônio. É por isso que determinado perfume nós usamos, que você vai pro meu amigo, que perfume é esse maravilhoso? Quando você coloca, você não fica legal. Não fica o mesmo cheiro. Mas alguém, né? É, mas alguém... Sim, eu tiver... A questão do pH da pele, todo um processo que você realmente... Influenciou. É, influenciou aí. Eu perguntei isso, gente. É porque eu sou curiosa das coisas. Eu gosto de saber tudo. Eu gosto de saber isso, aquilo. Porque teve uma vez, alguém comentou. Disse, isso não existe não, gente. É em filme e outro. Eu acho que ali deve ter algum truque. Tá com a gota? Ali tem truque. No filme tem truque. Até porque é muito tempo de gravação. E aí eu fui ver os especialistas na internet. Cada um que diz uma coisa. Existe? Existe. Mas não é aquele negócio de... Existe. Faz. Mas não é assim tão. Mas, pelos especialistas que eu escutei, eu acho que veio de cinco. E aí eles falaram que aquilo ali não são todas as mulheres. Uma ou outra, né? É que acontece. Às vezes vem até com o xixi. Eu falei, nossa. O esguicho, em alguns casos, vem junto com a urina, né? E aí eu disse, não, gente. Isso não é verdade, não. Eu acho que isso não é. Mas, enfim. Algumas, uma perdida. Pode ser que aconteça realmente. Pelo que falaram, né? Mas isso aí é mais assim, coisa de filme. Se você está assistindo muito filme, eu dizia até assim. Aquilo ali tem que ter os truques, né? Na hora de poder achar que aconteceu tudo aquilo. Eu acho que eu preciso falar alguma coisa para as minhas pérolas. Você falando desse assunto. Então fala, Dora. Me fez lembrar de uma situação que é muito constrangedora para algumas pacientes que acham que aquilo não pode fazer parte da relação. E que pode, né? Que tem até um termozinho. Eu vou falar de uma outra coisa. Porque eu acho que as pessoas vão até ficar com vergonha aí, né? Mas a gente tem um termo no nosso universo, né? Aqui de terapia sexual que se chama buceido. O que é o buceido, gente? O buceido é quando existe aquele barulhinho lá, né? Em determinada posição que entra ao ar no canal vaginal e as minhas pérolas em alguns momentos ficam tão bloqueadas comportamentalmente achando que... Ai, o que ele vai pensar? Gente, a partir do momento que o teu companheiro talvez já tenha vivido outras experiências e que percebe que aquilo ali não é, gente, uma flatulência, nada disso. Não tem cheiro. Pelo contrário. É o teu movimento, a tua performance ali que tá sendo tão gostosa, né? E que você tá permitindo, de fato, né? Que a tua região fique mais relaxada e o azinho entra. Então, por favor, não vão ficar, né, preocupadas. A Etienne tava falando da intimidade dela, que ela tem vergonha e tudo. Eu não sei se ela viveu um bloqueio. Mas se ela viveu alguma situação atenuante pra esse bloqueio ter ocorrido, então, vamos tratar disso no consultório. Maravilha. Eu vou voltar já já aqui com meus convidados. Inclusive, Dudu, prepara a canção aí pra gente cantar um pouquinho. E você que tá aí do outro ladinho, tá sentindo...